Oi gente, tudo bem? Hoje é o último encontro da temporada Nosso Projeto Teatral e a gente tem muita coisa para pensar e revisitar. Então, hoje a gente vai fazer a montagem de tudo que a gente produziu nesses nove encontros. Beleza, então vamos trazer o nosso espaço cênico. Agora a gente vai fazer a limpeza da casa, um processo super importante antes de começar a montagem. Então, o primeiro elemento que vai chegar é o nosso círculo, o chão e o vazio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora a gente vai montar as cadeirinhas do nosso teatrinho comunitário. E aqui eu vou deixar um espacinho para o nosso estandarte. E o nosso bonecão articulável a gente vai colocar aqui. Pedal e fita crepe. Vamos lá. 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 Agora vamos montar as máscaras de cara de pau. E agora quem está chegando no nosso projeto teatral, os nossos amigos de palha e eles vão para dentro do circo. E aí 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 Agora a gente coloca as luzes. Essa parte da iluminação, é muito importante, lembra? A gente vai decidir o quê que a gente vai iluminar no nosso teatro. Tchau. Tchau. Agora, os integrantes da nossa companhia. Hum, está faltando alguma coisa. Ah, o nosso encantado, né? Hum, espera aí que ele já vem. Hum, olha aí. 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 Hum. Hum, olha aí. 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 Hum, olha aí.